E aí galera, beleza? Meu nome é Deixo Caltran Vou falar sobre a notícia no split Quando chegou quase agora O avião transportado Gabriel de Nix, acabou de cair E parece Que é ele mesmo Não tem, pouco tá falando que é ele Mas deve ser ele Então eu vou mostrar o vídeo pra vocês Das buscas do corpo do cantor Beleza? Cultivo Já chove, né?